Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Bruno Henrique Rasteiro, uma pergunta que tem 77 curtidas em apoio, foi escolhida aqui pela nossa coordenação com a pergunta de ouro para esta série e que argumenta o seguinte, gostaria que você falasse sobre o tema, quem precisa de análise, tema forte pela sua simplicidade, ele teria uma resposta óbvia, em tese todos precisaríamos, mas que a gente pode dizer assim, mas quando? Essa é uma questão que muitas vezes a gente leva em conta nas entrevistas preliminares, nos primeiros encontros, na Probebe Handel, o tratamento de ensaio, como falava o Freud, que diz respeito assim a, este é o momento em que há uma questão nessa vida para que a análise possa beneficiar aquela pessoa. E às vezes esse tempo em que a gente se abre para uma indagação, a gente se abre para uma transferência, a gente se abre para questionar os efeitos do inconsciente, e ele se dá, em outros momentos a gente pode assim dizer, olha, eu acho muito interessante a análise, a análise, então vou fazer, então procuro alguém, e na verdade surgem ali dificuldades de continuidade que tem que ver com esse condicionante para o início do tratamento, que não é apenas sofrer, o sofrimento pode ser intenso, ele pode ser extenso, ele pode ser crônico, mas não é ele que abre um sujeito para a experiência analítica. Isso acontece quando a gente tem uma espécie assim de fissura, de quebra no saber sobre o sofrimento, nas hipóteses, na leitura que a gente tem sobre o sofrimento, e mais especificamente sobre o sofrimento que envolve os nossos sintomas. Tipicamente nossos sintomas se definem por emergência de algo que se repete, que se impõe, que é de certa forma previsível, mas que o sujeito não consegue se impedir de. Sintomas tem essa característica, ele tem a forma da zwang, do estou obrigado a, tenho que, e a forma do não consigo, não posso, não tenho como. Então quem precisa de análise é aquele que está mais próximo de um questionamento, ou que experiencia sua relação com o outro, sua relação consigo, atravessada por coerções, que ultrapassam portanto a sua liberdade, e também impendimentos, que ultrapassam a prudência, aquilo que seria assim da ordem do razoável. Mas vamos pra um segundo giro dessa pergunta, né, quem precisa de análise? No começo, o Freud fazia várias restrições ao escopo do tratamento psicanalítico. Ele dizia, por exemplo, que não sabia se ele podia ser aplicado a crianças, isso veio depois, um desenvolvimento de Melanie Klein, de Anna Freud, de Hulk Helmut Schmidt, uma analista holandesa muito importante, né, depois o Freud dizia, olha, o tratamento psicanalítico não é indicado para psicóticos, vários desenvolvimentos foram feitos nisso, né, depois do Freud. O Freud, por exemplo, tinha reservas com o tratamento psicanalítico com idosos. Ele dizia, talvez, nessa situação, as vantagens, o tempo, o investimento que um tratamento exige, talvez não seja muito recomendável para pessoas na terceira idade. Isso foi desmentido também. Então, há, assim, uma transformação do escopo da análise, do alcance da psicanálise, que é correlativa, assim, ao aumento do público, né, dos sujeitos que seriam, assim, candidatos a essa resposta, né, quem precisa de análise. Eu diria agora, numa terceira volta, que aquele que precisa de análise é aquele que está atravessado por uma experiência de inquietude consigo, né, de indagação com relação a si e ao seu desejo. Na época de Freud, isso aparecia, né, aqueles que procuravam o Freud, procuravam porque estavam com sintomas, sintomas graves, sintomas debilitantes, da histeria, da neurose obsessiva, da fobia. Com o passar do tempo, a partir, aí, dos anos 50, o público majoritário para as psicanálises migrou para o que veio a se chamar de neuroses de caráter ou neuroses narcísicas. As neuroses de caráter, elas se caracterizam justamente porque o sujeito não tem um sintoma muito bem definido, mas ele tem uma forma de vida que ele quer transformar. Ele acha que a sua vida está, assim, amarrada, constrita, limitada por aquilo que ele mesmo escolheu e produziu para si. No caso das neuroses narcísicas, é uma queixa, tipicamente, de inadequação a si. Um sentimento de que sou relevante, de que há um déficit de reconhecimento do mundo, há uma limitação da minha capacidade de estar com o outro, de amar o outro, de viver experiências intensas, produtivas com o outro. Ou seja, a gente foi saindo, né, quem precisa de análise, daqueles que tinham um sintoma bem definido, e foi indo para aqueles que tinham uma demanda de transformação, vamos dizer assim, da sua personalidade. Mas o que é a sua personalidade, se não uma espécie de confluência entre o narcisismo e suas patologias, inclusive as do caráter, e os sintomas. E aquilo que aparece como um quisto, aquilo que aparece como estranho a mim mesmo, mas que, obviamente, eu interpreto, eu entendo como tendo sido produzido por mim. Então, a psicanálise se transformou bastante a partir dessa nova demanda. Se desenvolveram conceitos só em torno da identificação, se desenvolveram mais e mais conceitos intersubjetivos, né, empatia, a própria noção de demanda, a diversificação da noção de projeção, de identificação e de introjeção, fazendo com que, então, quem precisa de análise se tornasse, assim, uma pergunta que era respondida por aqueles que têm algum tipo de problema de relacionamento, que estão com o outro de uma forma que sentem-se, assim, impedidos de fruir, de compartilhar, de estar com o outro como eles gostariam. A gente tem um terceiro momento, então, uma quarta resposta pra isso, um momento mais contemporâneo, em que a análise vem sendo procurada e acaba sendo uma resposta interessante pra demandas e problemas bastante diferentes desses três iniciais, né. Então, a gente vai dizer, assim, pessoas que estão às voltas com decisões cruciais na sua vida. Lá atrás, o Freire dizia quase que o contrário, ele dizia assim, se você vem em análise, esteja preparado para suspender as suas grandes decisões, pelo menos durante algum tempo. Hoje, a gente recebe muitas demandas que têm que ver com moro aqui, mudo de país, me caso, altero a minha rota profissional, como me situar em relação às escolhas que o outro está me propondo, me torno mãe, não me torno, questões relativas ao tipo de gênero, à apresentação que quero, a maneira como lido, autorizo e levo adiante minha orientação sexual, questões relativas à forma como me responsabilizo, assumo, me implico em meu próprio desejo, ou ainda mais, né. Muitas demandas, muitas pessoas que afluem em análise em busca de uma resposta para essa pergunta, né. O que que afinal eu quero? O que que eu espero da vida? O que que... Para onde eu vou? De onde eu vim? Perguntas que, no fundo, apontam para uma espécie de déficit de sentido sobre o posicionamento na existência. Então, a gente poderia dizer, continuamos com o critério de que é preciso estar às voltas com algum tipo de sofrimento, acrescenta-se a isso uma inquietação de saber, uma fissura de saber, porque se alguém disser para você, esse seu sofrimento é um problema no seu telencefalo e você toma uma pílula, isso não vai gerar uma demanda de análise, né. E a demanda de análise tem que ver com reduzir o sofrimento, mas também, e aí falando com uma demanda mais contemporânea, tornar-se uma pessoa melhor, tornar-se alguém mais interessante, tornar-se alguém que é capaz de suportar conflitos, de se amigar dos seus conflitos e de extrair uma espécie de destino interessante para os seus conflitos ou para, então, a sua divisão subjetiva. Então, se a gente dissesse assim, quase todas as condições descritas no manual estatístico de transtornos mentais são acessíveis à psicanálise. Em alguns casos, ela é mais eficaz do que outros, como a gente encontra nesse livro muito curioso, What Works For Whom? O que funciona para quem? Onde vai estar aqui uma lista de como a psicanálise, ela é mais ou menos pertinente para essas mais de 200 categorias clínicas. Eu recomendaria o livro da Tânia Coelho, Quem Precisa de Análise Hoje, que é uma resposta para essa pergunta e que também vai dizendo na linha da Júlia Cristeva, ou da Júlia Cristeva, em As Novas Doenças da Alma, que quem precisa de análise hoje é quem está, assim, minimamente preocupado com a sua alma, com cuidar da sua alma, com encontrar, muitas vezes, diz ela, uma espécie de experiência interior para uma vida sentida como plana, como chata, chata no duplo sentido de desinteressante, mas também falta de densidade. Isso remete, então, àqueles que têm indiretamente algum apreço pela fala, pela relação com o outro, pela investigação, por uma espécie, assim, de ética do bem dizer. Uma ética que vai procurar narrar, nomear, encontrar palavras para aquilo que está amordaçado, silenciado. Isso não é uma operação, então, médica, mas é uma operação basicamente ética. Deixa eu dizer quem precisa de análise hoje. Então, aquelas que se engajam, que estão sensíveis a reflexões éticas, a reflexões que fazem da vida mais do que uma lista de tarefas a cumprir, mais do que um conjunto de funcionalidades, mais do que um conjunto de etapas que a gente cumpre em direção a uma finalidade que muitas vezes nos é sentida como estranha. Diria, em último lugar, que quem precisa de análise hoje são aquelas que se encontram, assim, às voltas com experiências de estranhamento, que são capazes de estranhar a si mesmo, o outro, o mundo, a situação em que vivem. A psicanálise é uma experiência que parte de uma certa capacidade de se estranhar. Quem precisa de análise hoje são aqueles que estão às voltas com a repactuação da sua posição em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação ao seu desejo, em relação à sua história, em relação aos seus projetos. Quem precisa de análise hoje são também aqueles que se entendem ou que padecem os efeitos da alienação brutal. ao consumo, ao consumo de substâncias, ao consumo de trabalho, ao consumo de tudo aquilo que faz com que a gente deixe de se perguntar e leve uma vida baseada apenas em resposta. Quem precisa de análise hoje são aqueles que se depararam com aquele quadro de 1897, pintado por Paul Gauguin, 1897 ano, que inaugura também a psicanálise, segundo a carta de Freud e a Fliss, onde Gauguin, visitando o Taiti, vendo aquela população, se pergunta, né, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Aqueles que ainda têm uma versão própria dessa articulação entre as perguntas vão se beneficiar, de certa forma, precisam de análise. Finalmente, precisa de análise todos aqueles que se sentem desterritorializados, que se sentem não pertencendo a, que se sentem impostores, que se sentem deslocados, que se sentem errantes, que se sentem inapropriados em relação ao seu próprio desejo, sua própria vida, suas próprias relações. Isso significa a todos? Não. Aos canálise, a gente recusa a psicanálise, a psicanálise não é uma coisa que pode ser imposta ao outro, portanto, ela se aplica àqueles que estão, de certa maneira, inclinados para a interessância dessa experiência, ela não se aplica àqueles que meramente são classificados como desviantes, como patológicos, aqueles que têm um problema, isso não é condição automática para uma análise. É preciso que o sujeito diga isso que o outro está dizendo sobre mim, esses nomes que caem do outro em cima de mim, eu penso que posso me separar disso. Então, a gente pode dizer que quem precisa de análise hoje são aqueles que querem, de certa forma, uma experiência de emancipação, de separação que os leve a o o coração do próprio ser. Quem precisa de análise, a gente poderia dizer, obviamente, os depressivos, ansiosos, os que têm fobias sociais, os que sofrem naquilo que você pode reconhecer hoje como um sofrimento que necessita de um tratamento. Mas, vamos também lembrar daquelas formas de sofrimento mudas, silenciosas, daquelas formas de sofrimento em que a conexão com a vida psíquica aparece muito distante, como, por exemplo, o caso das afecções ou das formações psicossomáticas, em que justamente a pessoa não vai ver ali uma relação direta entre a sua retocolite ulcerativa, a sua psoríase, a sua dermatite atópica, a sua úlcera, a sua hipertensão, o seu vitiligo e algo do funcionamento psíquico. Por quê? Porque justamente esta separação é a problemática que se tem em mente. então quem precisa de análise é também quem se produziu formas de vida que muitas vezes estão associadas com as afecções psicossomáticas. Excesso de trabalho, falta de sono, dificuldade de encontrar satisfação, inclusive sexual, com o outro, todas aquelas afecções ligadas a uma vida excessivamente funcionalizada. Pressão, 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 descanso, 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 pressão, pressão... Bom, estas pessoas que estão mais, vamos dizer assim, expostas aos transtornos psicosomáticos elas são candidatos ao tratamento psicanalítico. Assim como também aqueles que sofrem com excesso de fadiga, aqueles que sofrem com transtornos de atenção, aqueles que sofrem com transtornos de impulso. A psicanálise ela se desenvolveu como uma teoria geral de como os conflitos se exprimem em sintomas, em formas de angústia e em formas de inibição. Então, você pergunte se você está com, vamos dizer assim, uma espécie de exagero, que é como a psicanálise pensa as psicopatologias. O patológico ele não é uma coisa completamente anômala que entra dentro de você. O patológico é a exageração de uma experiência e de uma reação como o normal, mas que se fixa. Por exemplo, o luto. Quem precisa de análise hoje? Quem está às voltas com um luto interrompido, um luto que não caminha, um luto que não começou, um luto que não passa, um luto que precisa de uma espécie de complemento, de simbolização. Quem precisa de análise hoje, quem pode se beneficiar da análise hoje, passa também por aqueles que a gente chamaria assim transtornos do espectro traumático. Não existe, mas no nosso código aqui do DSM, mas são todos aqueles sequelados pelas escolas, sequelados pelo amor, sequelados pelo trabalho e desemprego, sequelados pela imigração, sequelados pelas discriminações, pelas segregações, pela exclusão social e esses se beneficiam da psicanálise também, porque ela é uma prática de resistência à opressão e de transformação das relações com o poder e com a autoridade também. Para receber mais fragmentos analíticos, demandantes, sofridos e enigmáticos, clique aqui no Aqueronta Movebro. por hoje é só. Música 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 Música